Oi, Tim! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com os meus amigos para fazer uma dinâmica com slime. Mas essa dinâmica é diferente. Vamos falar sobre Jesus. Vem comigo. Nós somos a escuba de barbinha. A cola é o quebrado. Sou pariu. O pecado deixa a gente grudento e melequento. Eu gosto muito. Por que que gruda tudo? A gente fica muito nervosa. Calma. Tá bom, lê. Calma, amiga. Mandou Jesus! Que é a boricada. E para nos limpar do pecado. E para nos colocar no caminho, nos dar afirmamento. Que no caso seria a consistência. Jesus, Deus, o Espírito Santo de presente. Ser nossa... E para andar com a gente, ser nossos amigos. O Espírito Santo de presente. Eu não sou eu. Ele vai ficar melhor. Gente... O Espírito Santo é muito lindo. Ai, meu Deus. O Espírito Santo é muito lindo. O Fê, sabe o que eu coloquei? O Fê, eu coloquei preto. O Fê, eu coloquei as estrelas e vai ficar parecendo uma galáxia. Vai ficar legal. Vai mexendo. Vai mexendo. Vai mexendo. E vai ficar no caminho certo. Tchau. Tchau.